Olá, esse é o vídeo que a Coraline disse que queria ver e eu vi se era viável fazer, que é mostrar todos os livros que estão no meu projeto Tijolões. Sendo que, um, não coloquei os livros de teologia aqui, nem os livros que eu já comecei a ler, mesmo que estejam parados. As Mulheres de Freud, o Diário do Entardecer, do Josué Montelo, que eu estou terminando de ler, então não vou mostrar. Também alguns livros em volumes, por exemplo, os três volumes de Sonâmbulos, do Herman Bró, eu não peguei, são três volumes. Dois, evidentemente, em algum momento vão entrar mais livros nessa lista, que eu vou ganhar livros, eu vou comprar livros, pode acontecer de, de repente, vir parar as minhas mãos, de alguma forma, mais um livro, mas esses são, fora esses casos que eu mencionei, os livros em volumes, os livros de teologia, ah, e os livros que eu não sei onde estão, esses são os livros que fazem parte do projeto Tijolões, os livros com mais de 500 páginas que eu tenho nas minhas estantes por ler ainda, atendendo ao interesse da Coraline e, de repente, mais alguém que queira ver. Vamos ver se eu consigo mostrar sem ficar muito enrolada, porque eu tenho que mostrar e empilhar em algum lugar. Vitor Hugo, o Homem que Ri, Contos Reunidos, do Vladimir Nabokov, o primeiro volume dos ensaios reunidos do Otto Maria Carpó, eu ainda não tenho o volume 2, Morte de Tinta, da Cornélia Funke, não sei, eu devo estar dizendo errado, já me ensinaram, mas eu não guardei. Não, eu não terminei de ler a série Mundo de Tinta e o terceiro volume, Morte de Tinta, tem mais de 500 páginas. A gente está esperando. Esse livro que eu ganhei de presente, a esposa americana, da Ana Paula Voltas, que ela me deu de presente. São mais de 600 páginas, a Ana Paula está aqui, vai ser lido. Um livro sobre o governo Roosevelt, Tempos Muito Estranhos, da Doris Kearns Goodwin, parece que ela até já ganhou algum prêmio, não sei se foi o Pulitzer, uma coisa assim, e não sei se foi com esse livro. Tem mais de 60 páginas. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre de Mar, Contos Completos, do Lima Barreto, Esse aqui que é imenso. O relatório Wright sobre sexualidade masculina, feito pela Sherry Wright, que tinha feito o primeiro livro, sobre sexualidade feminina dos anos 70. Aí, bem mais tarde, ela fez a pesquisa e compilou o material que está nesse aqui, que são mais de mil páginas. Mais de mil. O primeiro volume dessa série, do Kauov, eu não tenho mais nenhum, eu ainda tenho que ler para ver se eu vou gostar. A Morte do Pai, Diários, do Lúcio Cardoso, A Biografia da Virgínia Ulf, a última que eu comprei, que eu ainda não li. Virgínia Ulf, A Medida da Vida, do Herbert Merder. Thomas Mann, A Montanha Mágica. Robert Múzio, O Homem Sem Qualidades, também imenso, e tem gente que adora, e tem gente que detesta, não sei ainda o que eu vou achar. E, fechando, até o momento, Henry James, Os Embaixadores, nessa edição lindona, da falecida Cossack Naif. E, por enquanto, são esses. Espero que você goste, Coraline. Eu consegui, tudo que eu consegui achar, eu mostrei. E é só.